E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um SV Podcast, que prazer e que privilégio nós estarmos juntos, espero que vocês já estejam sendo abençoados pelos outros episódios e o episódio que a gente vai gravar hoje é muito especial, porque foi muito pedido pelos nossos seguidores desde que a gente esteve presente em um casamento lindo em Juazeiro do Norte e esse casamento é da cantora Rose Moraes e do Rafael Canec, que tem um testemunho poderoso não só de conversão, mas também um testemunho de encontro que inspirou muitas pessoas e que a gente prometeu que um dia gravarem podcast e o grande dia chegou nós vamos contar alguns detalhes dessa história de amor, porque o nosso Deus é um Deus romântico é um Deus que prepara sim casamento pra aqueles que nele esperam e eu tenho certeza que essa história vai edificar e abençoar muito a sua vida e eu já quero receber com uma grande alegria e com um grande privilégio meus amigos Rafael e Ruzo, sejam muito bem-vindos ao ECB Podcast que coisa boa, tá aqui, tô feliz demais começando com o Samuel, eu fico vendo o Samuel passando pela minha vida há anos em lugares e coisas pontuais ele tá assim, o Samuel tava aqui, o Samuel tava aqui então assim, o Senhor realmente construiu algo, foi construído na nossa vida e nos unindo para o propósito maior que é manifestar o reino em tudo que a gente se envolve é verdade, um processo de conversão também tudo, desde sempre de estar na videira, de eu me lembrar eu fico conversando toda vez, meu Deus tal momento, eu tava aqui na videira depois o Samuel foi lá pra Juazeiro aí foi a primeira vez que eu cantei assim, numa igreja e você tava também, né? tem tudo a ver com o meu encontro com o Rafael e até a minha presença nesse casamento aqui vocês vão entender que até esse casamento acontecer eu tava lá no meio tem uma pitada aí, Deus usou o Samuel poderosamente e esse japonês nordestino, hein rapaz Rafael, como é que pode? você veio parar no Nordeste pra arrumar esposa veio lá do Japão pra arrumar esposa foi? é não, você já mora no Brasil, né? isso, eu sou de Presente Prudente, São Paulo em primeiro lugar, Samuel eu já te conheci, eu já te amava sem te conhecer, né? e a Rosa já falava de quanto você foi importante na vida dela, como você, como o próprio André como a Norma, como vários tipos de pessoas que Deus colocou na vida dela e cuidou da vida dela, né? e é um privilégio estar aqui pra gente compartilhar o amor de Deus por nós e o amor de Deus que tem por você por ter usado você por nós ô, meu amigo, essa história aqui essa história aqui eu duvido que vocês tenham visto uma história dessa que vocês vão ouvir aqui hoje no nível que foi, né? mas só pra poder situar vocês, gente tem muitas pessoas que conhecem a Rose porque a gente não vai nem tocar é válido um podcast só pra contar o testemunho de conversão da Rose, do próprio Rafael também mas o testemunho da Rose até aqui, a nossa produção os meninos que estão aqui com a gente conheciam a Rose desde a época que ela era cantora de forró ela cantou por muitos anos numa das bandas mais famosas do Nordeste de forró que era a banda forró real e aí ela teve um encontro com Deus passou por um longo processo de entrega da sua vida pra Deus e aí a área da vida sentimental dela a área sentimental dela foi outra área que foi um processo grande pra poder Deus tomar o total controle mas só pra poder o pessoal ficar com gostinho de quero mais conta só algo rápido sobre a tua conversão, Rose sobre o teu processo de como é que você cantora de forró teve um interesse por Deus e de repente entregou a vida pra Jesus nossa, na verdade eu conheci Jesus e entendi que ele realmente era senhor e salvador em 2004, eu acho eu morava no Pará e ali eu aceitei Jesus ali eu me batizei lembro claramente que eu falei com o pastor pastor, eu gosto de cantar mas forró e eu não vou parar não eu fui sincero ele falou assim minha filha você se aproxime de Jesus porque tudo o que não comunica com o que ele tem pra sua vida vai ter que sair só se aproxime dele não fuja dele pela condição que você está e assim eu fiz eu continuei ainda cantando forró e a videira foi um lugar onde realmente quando eu morei aqui em Fortaleza três anos era meu ponte na terça-feira eu tinha folga geralmente segunda terça e quarta quando tinha folga e eu estava aqui batendo o cartão essas palavras do pastor nunca ficaram nunca eu esqueci então eu comecei a me aproximar do senhor de todas as formas eu assistia muito vídeo né na TV comprava fita DVD eu começou a despertar uma fome mas é claro que todo mundo está querendo já saber da vida sentimental de vocês da história de vocês porque gente detalhe né uma das coisas que as pessoas mais comentaram no nosso Instagram tanto meu quanto da Thaís quando a gente estava no casamento de vocês né que faz apenas três meses né que vocês se casaram três meses nós estamos hoje em maio né nós estamos em maio de 2022 é claro que esse vídeo vai ficar para posteridade aí no YouTube mas em maio de 2022 a gente está hoje e faz três meses apenas que a Rose e o Rafael se casaram em uma cerimônia linda cheia do Espírito Santo que a glória de Deus estava presente e lá a gente comentou que a Rose casou com 42 anos né Rose no dia do casamento 42 vocês estão vendo essa mocinha bem aqui ela tem 42 anos de idade e as mulheres elas tem muito essa questão de que passou de 30 a estar tudo desesperada no caso mas não tem perigo e muito você não tem noção Rose o tanto de mensagem que eu e a Thaís recebemos das mulheres desesperadas até das mais novas já desesperadas falando assim como é que pode Deus honrar essa mulher e Deus honrou e a gente vai tocar sobre essa parte de idade mas eu queria que você falasse um pouco Rose pra gente sobre a tua vida sentimental conta um pouco aí do teu processo de vida sentimental e entenda viu gente eu sou amigo então eu conheço bastante coisa então eu vou poder aqui tentar ajudar entrando aqui é claro naquilo que os dois permitiram que a gente pudesse explorar até porque é pra edificação a nossa vida não é feita só de acertos seria muito chato a gente contar uma história só de acertos né é por isso que vem a autossuficiência do homem quando ele só acerta ele não precisaria nem de Deus é por isso que a salvação é pela graça porque Deus pega a gente nas nossas fraquezas Deus é paciente Deus é amoroso e Deus permite uma história de erros e acertos de tropeços e levantes pra que um dia a gente chegue num podcast como esse pra poder dizer mesmo com as minhas falhas com as minhas fraquezas Deus não me abandonou Deus esteve sempre no controle da minha história e hoje vocês estão do lado de lá de quem acabou de casar tá vivendo o melhor de Deus na terra pra dizer o processo é longo existe um deserto e tem muita gente que tá assistindo agora nesse deserto no processo mas quando chega lá faz valer a pena toda a história então conta pra gente Rose já você um pouco da tua vida sentimental até conhecer o Rafael então eu não vivi sobre os princípios da palavra na vida inteira então a gente acha que a gente tem Deus a gente acha que a gente é certinho e a gente vai se achando um pouco melhor que as pessoas porque a gente não faz o que elas fazem matar, roubar, prostituir já acha assim que tá acima da média já sou melhor pessoa e é um engano satanás ele fica toda hora querendo falar que você é bom que você tá bom que não é isso aí nem ser uma besteira que você faz todo mundo faz olha o que fulano faz isso aí que você faz é nada então é esses enganos e aí eu tive alguns relacionamentos e bem frustrantes na verdade porque um primeiro muito jovem outros tudo girando em torno né Samuel daquele daquele buraco que tem dentro de nós que a gente vai querendo preencher com coisas com lugares com ocupações casos relacionamentos pessoas enfim e a gente vai se atrapalhando e que bom que a gente tem um Deus misericordioso né a Bíblia diz que as misericórdias é o mesmo querido a misericórdia dele tá disponível Rosemary tu não sabe o que eu fiz agora cinco minutos atrás a misericórdia tá disponível pra você acessar Deus ele nunca vai ficar focando no que a gente faz sem ele ele foca no que a gente tá disposto a fazer a partir de agora com ele então ele joga no mar do esquecimento todo nosso passado e a gente que fica querendo lembrar né e uma coisa que eu sei é que Deus permite talvez realmente muitas falhas na nossa vida porque uma falha superada no Senhor é um potencial edificador se torna o testemunho entendeu essa é a grande verdade então eu não sou a favor de você ficar falha ah deixa eu errar aqui que é pra poder não porque tudo acontece de uma forma muito inconsciente e inexperiente né então isso não é um conceito pra você ficar falhando pra da tua desgraça eu transformar em bênção não procurando errar mais né até porque a palavra existe pra quê pra gente ter acesso a aprender e não fazer pra não se lascar então testemunhos são levantados pra edificar sua fé e pra você ver assim o que é legal você viver o que é legal você não viver não pra você ficar assim ah pois eu também deixa me lascar bem muito eu tenho um grande testemunho aquela velha história né do que o sábio não entraria num buraco que o inteligente saiu ou melhor melhor dizendo a frase é assim que o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio nem entraria nem entraria exatamente então é por isso que é bom a gente aprender com o testemunho dos outros isso exatamente o testemunho dos outros não é pra você ficar errando mas comigo vai ser vai ser do mesmo jeito que uma coisa eu gosto de deixar muito claro você não pode pegar um testemunho de uma vida sentimental de uma pessoa e fazer errar na regra não é regra cada um tem a sua individualidade você tem que entender o que Deus tem pra sua vida o chamado que Deus tem pra sua vida e se inspirar exatamente e se inspirar nos princípios que aquela pessoa levou até casar né não é a fórmula de como acontecer o que é igual pra todo mundo mas os princípios são os mesmos legal muito bom entendeu pra todo mundo pra que se não a pessoa fica assim se não for um casamento assim se não for um encontro assim não é de Deus pra mim não querido porque Deus foi na velha da Rosa desse jeito então na minha velha tem que ser assim isso entendeu e outra coisa que eu aconselho as minhas irmãs não fiquem insistindo no que não é de Deus dizendo assim ah mas Deus faz porque a gente atrasa a nossa boia eita atrasa a nossa bênção na cidade dela atrasa a nossa boia entendeu a boia é a comida o pessoal fala isso muito no agreste então tá atrasando minha boia tá atrasando minha comida então assim o que é que acontece eu atrasei muito então as vezes a pessoa tá assim e tem os dois lados tá então não toma um testemunho de alguém e acha que ele é pra todo mundo foi a minha experiência é tanto tempo já meu Deus sozinha e você não entende que tipo assim você viveu algumas coisas que Deus não queria Deus queria fazer sempre mas a gente vai atrasando mas a misericórdia dele vai empurrando a gente né eu ouvi algo perfeito que dizia assim Deus não tem plano B pra ninguém Deus só tem plano A mas Deus cria ele cria planos adicionais pra trazer você pro plano A plano original e o plano original então ele não tem um plano B ele quer uma coisa só pra nós aí a gente fica saindo e ele fica criando estratégia pra empurrar a gente de volta pro que ele sempre quis oh Deus maravilhoso não é não é um Deus muito grande ele é assim é infinito realmente amor então eu sou eu sou realmente um testemunho de que Deus pegou todas as minhas mazelas todas as minhas falhas todas as minhas escolhas né que foram minhas eu sou muito autorresponsável né então tudo o que eu passei que eu entendi na minha vida é uma coisa eu falo isso pras meninas solteiras que estão namorando que estão fornicando que estão em relacionamento que não é casamento e você tá achando que é casamento eu queria deixar uma coisa bem clara pra você toda pessoa só tem um lugar na sua vida que você dá porque é assim minha irmã Deus dá sinais só lhe trata da forma que você permite Deus dá sinais e a gente vai insistir não mas Deus vai mudar mas Deus vai mudar mas Deus vai mudar e Deus muda isso é um fato tá eu conheço testemunho de pessoas que insistiram e Deus foi lá e transformou uma bênção não é a regra e tem que ver também uma coisa que eu sempre falo em vida sentimental né até pra pessoas que já estão juntas dentro de uma casa ou até propriamente no casamento porque a pessoa casou com uma pessoa do julgo desigual uma pessoa que não era o propósito que Deus tinha pra vida dela porque não é assim que eu sou uma pessoa é vida sentimental tem muito pano pra manga né mas eu não sou eu não creio que existe uma pessoa certa só pra cada um eu também não porque o que eu uso pra poder justificar essa minha crença que por um tempo eu até creio que existia é que se só existisse uma pessoa certa pra cada um se uma pessoa errasse até eu tinha me lascado tá todo mundo sem casa tá todo mundo sem casa porque uma pessoa pegou o que era do outro então todo mundo saiu pegando quem não era pra pegar diferente então o que eu creio é que existem várias pessoas compatíveis ao seu propósito e em Deus você vai conseguir discernir pra você escolher a pessoa perfeita para o seu propósito né então a Rose teve essa questão de ter muitos relacionamentos fora da vontade de Deus mas teve um relacionamento na vida dela antes dela conhecer o Rafael que eu sei que foi um grande laço de alma onde ela passou muitos anos presa né e eu quero que a gente fale disso porque eu quero abordar esse tema aqui nesse podcast que é o famoso laço de alma é quando você fica três cinco sete anos preso num relacionamento que não é da vontade de Deus atrasando por exemplo só adiantando você ficou quanto tempo nesse laço de alma quantos anos? acho que de de fica e a questão de morar junto acho que foi sete anos sete anos né sete anos sete anos e ainda achando que Deus ia transformar é aquela é aquela coisa que acontece isso é muito natural eu tô quebrando princípios e pedindo pra Deus abençoar eita recebe essa aí entendeu não tem não tem como você tá quebrando princípios Deus abençoa eu tô fazendo tudo certinho como assim tudo certinho sobre que fundamento porque eu sou eu sou uma boa mulher eu sou uma boa pessoa eu faço tudo por ele eu sou boazinha eu tô só com ele e aí o fundamento desse relacionamento é a palavra ou é o teu desejo ou é a tua vontade dando um jeitinho brasileiro entendeu porque uma das coisas que eu tenho o maior problema Rafael com jovens cristãos é que eles falam eu não acho errado sexo no namoro no noivado desde que seja só com uma pessoa quem foi que disse essa lei sem vergonha safado pire gospel quem foi que inventou essa lei de que se você tiver relação sexual só com a namorada ou só com a noiva pronto não é claro Deus entende a minha carne não tem essa não meu amigo a bíblia fala seja o casamento um leito sem mácula sem mancha sem sujeira o casamento ou melhor o sexo ele só é abençoado dentro do casamento qualquer sexo fora do casamento ou é prostituição se não for casado ou é adultério se for casado se você é casado com alguém você tem relação sexual com outra pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa adultério e se você tá namorando tá noivo não interessa você pode tá noivo mas não tá casado ainda é prostituição tanto que um dia eu entrei numa polêmica terrível porque eu falei no púlpito que toda moça que está tendo relação sexual fora do casamento está se prostituindo e a pessoa falou assim eu não vou mais pra igreja não o pregador me chamou de prostituta tu já pensou só que prostituta minha querida olha que agora que a gente entrou nesse assunto prostituta não é só quem é paga pra ter sexo não prostituição é o sexo fora do casamento então você moça que tá permitindo um homem ter acesso ao seu corpo você está se prostituindo antes de um homem me levar pra o quarto ordene exija se ponha no seu lugar e diga você só tem acesso ao meu corpo você só pode me levar pro quarto antes de você me levar pra um altar diante do senhor e aí sim eu vou ter alegria porque às vezes a pessoa ama muitas pessoas caem na vida sexual porque já gosta já é apaixonado e aí vai lá e cede então a Rosa é um exemplo de mulher assim como o Rafael também vai contar pra mim agora a história dele que também é um exemplo de um homem que ambos por não terem a criação na palavra de Deus desde o início tiveram a vida sentimental bem atribulada porque uma das coisas que eu acho legal a gente abordar nesse podcast aqui é que o nome desse podcast também podia ser o podcast da misericórdia como é que Deus é tão misericordioso que pega duas cargas tortas dessa aqui que era sem Jesus transforma e após transformar Deus prepara um pra outro porque você também não tinha muito temor de Deus antes de se converter não né Rafael você tinha uma vida sentimental bem atribulada conta pra gente só por cima não precisa se entrar no mundo obscuro não mas conta pra gente um pouco de como é que você via a sua vida sentimental antes de conhecer a palavra de Deus com certeza acho que é como muitos vivem ainda hoje né e eu tento até ministrar até trazer isso para alguns amigos meus que a gente é muito carnal a gente vai muito pela beleza muito que a exigência que da nossa própria sociedade exige né querendo ou não vivendo uma cultura oriental querendo ou não é o convívio que faz que você olha diferente para outro tipo de pessoas também eles querem que se relacionem com a pessoa do convívio deles do meio deles né até a minha avó brincava coitadinha dela mas eu amo demais ela né que ela queria que eu casasse com um japonês né japonesa tão mais legal as origens foi sushi com cuscuz Deus uniu sushi com cuscuz eu gostei dessa vai ficar as mesmas origens né mas enfim o meu relacionamento realmente sim foi meu quando eu conheci Jesus quando eu fui conhecendo o amor de Deus pela minha vida eu fui entendendo que aquela parte egoísta do Rafael foi morrendo aquela parte de individualista aquela parte carnal egoísta foi morrendo e eu comecei criando amor pelas pessoas e como a nossa igreja lá em Prudente é uma igreja voltada mais para missões eu comecei a ter um amor pelas pessoas que estavam passando por aquela necessidade né e temos vários irmãos missionários espalhados no mundo inteiro eu fui criando esse amor pelas pessoas que tem essa necessidade né e Deus colocou no meu coração missão e até ontem foi muito forte o culto lá a gente estava no culto ontem no fogo que você estava ministrando enfim e Deus colocou no meu coração esse amor pelas suas vidas até que um dia quando eu vi os missionários eu vi as pessoas entregando a vida delas para viver uma vida por Cristo eu no meu relacionamento eu convidei a minha namorada né que eu fiquei cinco anos que ela eu sou muito grato a ela porque ela me levou perto de Deus tudo mas enfim mas não tinha o mesmo propósito e quando eu chamei ela para a gente fazer missão junto que eu queria estar junto que eu queria participar mais eu estava na já senti o chamado né para isso eu estava na liderança da igreja dos jovens junto com Marcelo com amigo meu e a gente estava sempre envolvido e eu sempre tem mente em querer ajudar as pessoas só que ela não tinha se chamado e ela me bloqueava muito nisso aí que até o momento eu cheguei com minha liderança meu pastor e falei né que eu queria fazer missão só que ela não estava querendo ir aí eu tomei a decisão diante a palavra de Deus e mediante o meu chamado e o meu propósito que eu entendi que tinha uma pessoa que entendesse minha missão de vida compatibilidade de propósito compatibilidade de propósito para a gente junto andar e fazer nossa missão uau então você renunciou né porque a gente é muito acostumado a ouvir testemunho de mulheres que renunciam relacionamento com o homem por Jesus e a gente está ouvindo aqui agora no podcast o testemunho de um homem que largou uma moça porque ela não era compatível ao seu propósito algo que eu também passei bastante igreja na minha vida sempre que eu vi que eu estava num namoro que a moça não ia me acompanhar no reino de Deus no propósito de Deus eu abri mão e de fato é uma renúncia a vida sentimental de todos nós é marcada por renúncias eu costumo sempre falar que um dia a mais uma pessoa errada é um dia a menos com a pessoa certa né um dia a mais que você está num relacionamento fora da vontade de Deus é um dia a menos que você vai passar com a pessoa que Deus tem pra você então a minha pergunta é você que está aí assistindo esse podcast que está aí nesse rolo nesse laço de alma há sete anos cinco anos vai passar mais quantos natais vai passar mais quantos aniversários vendo todo mundo vivendo a vontade de Deus pra sua vida e você criando uma história na sua cabeça em que você não tem paz porque não adianta quando a gente está com uma pessoa que não é compatível com o nosso propósito a gente sabe a gente sente algo dentro de nós e o Rafael acabou de contar isso e aí glória a Deus que ele teve a fé e o amor e o temor a Deus pra renunciar pra só então estar livre pra logo logo conhecer a mulher que Deus tinha pra vida dele sou grata a irmã é irmão obrigado por ter levado ele pra Jesus muito obrigado preparou ele pra mim eu sou muito grata todas as pessoas erradas passaram pela minha vida e muito grata por tudo que me fizeram que me aproximaram de Jesus e me trouxeram até meu grande amor eita é forte só pegando um gancho aí eu fui muito julgado por esse termo de relacionamento principalmente porque pra todo mundo olhava pra nós achava um casal perfeito achava é o casal queridinho da igreja é o casal mais bonito da igreja é o casal que é referência mas é só você ter uma intimidade com Deus pra ele entender que seu relacionamento é mesmo aquilo que Deus quer pra você porque meu próprio pastor não deu direção pra eu terminar ele não falou não, termina não ele falou assim Rafael vai buscar em Deus que Deus quer pra você entenda o seu propósito o seu chamado e toma a sua decisão nesse propósito o seu chamado que Deus tem pra você muito bom Rafael impressionante eu nem esperava essa paulada gospel aqui que Deus tá usando o Rafael pra você que de fato tá aí quem sabe preocupado com a opinião das pessoas preocupado com a opinião da sociedade e uma das coisas que mais faz as pessoas não abrirem mão de um relacionamento errado fora da vontade de Deus é o medo de ficar só é imagina você não, eu tenho uma idade tal eu não vou conseguir mais ninguém e aí aquela história eu costumo sempre falar quando alguém pede oração pra mim e Deus me direciona a conversar com a pessoa sobre um término eu falo assim você quer chorar um mês ou você quer chorar o resto da vida é melhor o que? sofrer a dor de um término ou a dor de um relacionamento fora da vontade de Deus porque meu amigo eu vou lhe dizer quem casou fora do propósito de Deus sabe o preço que paga então que realmente a gente possa ser inspirado pelo testemunho aqui desse casal pra poder entender que antes de Deus fazer o que ele tem pra fazer na nossa vida faz parte primeiro a nossa conversão espiritual Deus primeiro vai trabalhar muito em nós depois Deus vai trabalhar nas renúncias tirando de nós o que não é da vontade dele desaliançando tirando o velho pra trazer o novo porque Deus não coloca vinho novo em outros velhos então tem que abrir mão e renunciar pra viver o novo de Deus e aí Rose é onde a gente vai entrar nessa história que eu acho que é válido sim a gente comentar que no meio do processo de conversão você decidiu assumir um relacionamento com um determinado rapaz lá que você já conhecia tinha aquela vida sentimental e você chegou a morar junto com ele passou por muitos anos e eu sei que foi nesse tempo aí que você tava lá e ainda frequentando a igreja e eu creio que você não sentia paz e em algum momento Deus falou que isso não era pra você conta pra gente como foi que aconteceu essa libertação esse processo de você se libertar desse relacionamento que tava te aprisionando eu acho que o principal de tudo nem é assim afastar somente é a libertação interior é aquilo sair de dentro de você não só de perto de você e foram uns cinco anos eu não tenho problema em falar sobre isso faz parte do meu testemunho faz parte da minha vida faz parte do meu processo inclusive eu sou grata mesmo de verdade por tudo que aconteceu porque esforçou meu caráter me levou pra perto do Senhor como eu nunca imaginei e Deus ele realmente ele é aquele que transforma a maldição em bênção quando você está no lugar que ele quer que você esteja ele pega toda a tua bagaceira todos os teus passados errados e ele converte dentro do centro da vontade dele então foi realmente um longo processo e eu acredito que as pessoas precisam ter realmente muita maturidade pra entender que qualquer relacionamento por melhor ou pior que seja nunca será a culpa de mim nunca as duas pessoas sempre terão suas responsabilidades né então eu vivi um longo processo de muitas coisas que me aconteceram por uma escolha minha nunca fui obrigada nunca fui agredida nunca eu a vida estava ali expondo tudo quer quer não quer e eu que quis então foi uma escolha minha a primeira coisa que a gente precisa entender é sair desse lugar de vítima se você não está sendo ameaçada de morte se tiver tem que ir atrás de socorro você está aí porque você quer tá então isso Deus falou comigo então hoje eu tenho muita propriedade quando vem não mas não sei o que eu falei assim minha irmã está te ameaçando não então a escolha de quem de ficar aí é tua ah mas ele está fazendo isso porque tu deixa não mas ele promete que vai mudar entendeu não mas ele promete que vai se ajeitar e não sei o que e nessa história ele promete e uma coisa que Deus me libertou pra fazer pra alinhar minha identidade Deus começou a tratar comigo então se você está assistindo esse vídeo é pra você não é pra quem não está assistindo ok é pra você que está assistindo o vídeo então Deus começou a tratar comigo coisas que eu comecei a entrar no lugar de vitimismo como coisas me aconteceram e realmente foram experiências muito ruins que eu tive e Deus começou a tratar comigo a me dizer que a primeira errada era eu né quando eu cheguei de onde Deus pra expor o que eu estava vivendo e me achando de vítima o senhor falou assim você fez comigo a mesma coisa você me traiu você me colocou outro no meu lugar você se prostituiu então o que você está vivendo é como uma frase que diz quando você quebra um princípio você será quebrado por ele o princípio te quebra entendeu ele quebra você então Deus falou comigo numa situação muito forte foi um processo que eu vivi na Ifola com o Cote e ficou muito claro eu me vi como eu era tão culpada também que eu tinha minha parte de responsabilidade e ali eu entendi e falei assim não tinha como o outro ser melhor a vida inteira a pessoa ele não tinha a vida cego não tinha como cobrar de uma pessoa o entendimento que eu tinha então a escolha foi minha entendeu a minha escolha errada não anula também a responsabilidade do outro mas quando eu entendo que é sobre mim eu preciso tratar comigo onde eu estou errando onde foi que eu vacilei nisso aqui aí os olhos saiu do outro que me fez um monte de coisa e voltou pra mim onde foi que eu me perdi aí nesse caminho onde foi que eu errei onde é que eu falei com Deus eu quero voltar Senhor quero voltar pro prumbo centro da tua vontade e Deus foi nesse processo que eu vivi lá na EFOL foi muito forte Deus deixou muito claro pra mim que agora não existia mais estar chorando e me lamentando pelo que me fizeram mas ter lembrar e ser responsável pelo eu que eu fiz me arrepender e voltar ao lugar de verdadeira conversão no Senhor e aquilo me desligou completamente que eu falei sim agora acabou aí eu saí dali daquele processo convicta do que eu tive nunca foi um casamento que o outro só fez o que fez porque eu permiti e de fato vocês só moravam juntos esse relacionamento que você teve a gente só morava juntos nunca casamos que é uma coisa que acontece muito né gente eu sei vocês estão vendo como vida sentimental é pá pá vai abrindo assim eu abri umas 40 janelas não tá saindo fechando tudo mas uma das coisas que a gente tá falando hoje são pessoas que chegam a um nível de um relacionamento chegar a morar junto dentro do mesmo teto debaixo do mesmo teto e aí é claro que a gente tem como uma voz de Deus pra você que tá hoje vivendo numa prisão vivendo longe de Deus angustiado sendo maltratada e tá lá pagando um preço carregando uma cruz que não foi Deus e colocou nos seus ombros então se você tá num relacionamento assim e você tem medo de se libertar se liberte porque a Rosa é aqui um exemplo de uma mulher que tava fadada ao fracasso ministerial ao fracasso de propósito por causa de um amor de uma paixão de uma escolha errada né então se você tiver nessa situação se liberte creia peça força a Deus como ela viveu né isso e outra parte que eu quero também pontuar que eu acho importante é só pra poder eu não sei se vocês entenderam e pegaram que ela tava num congresso num de cura de encontro com Deus e lá ela começou a se lamentar e dizer ô meu Deus olha a forma que esse homem me trata esse homem me trai já tinha acabado já tinha rompido o que aconteceu já tinha terminado já tinha terminado e começou a se lamentar pelo que ele me fez como foi ingrato como me tratou porque que fez isso comigo eu não merecia comecei a vitiminha lá né começou a falar mal da pessoa né pra Deus eu e Deus sozinha só eu e Deus e aí ela lá acabando com o homem e chorando sei o que aí o Espírito Santo que é maravilhoso Deus que é muito bom que ele não acusa ele só convence ele de forma é amorosa falou assim você fez o mesmo comigo você me trocou por ele você colocou ele no meu lugar eu queria te tratar como minha noiva eu tinha um futuro eu já tinha o caneque aqui preparado pra ti o Rafael e você foi passar por isso porque você quis em momento nenhum tava dentro da minha vontade soberana com a permissão plano B que eu permiti por causa da sua escolha e olha como é que o Espírito Santo é amoroso convenceu e aí foi quando a Rosa pôde viver essa libertação e a quebra desse laço de alma porque aí eu me libero às vezes a pessoa fala assim ah eu não quero mais não gosto não tenho mais nada a ver você me fez isso e isso mas você ainda tem um laço que te prende a pessoa com a falta de perdão verdade você fica ainda com raiva quer que o outro se dê mal e ali Deus me quebrou de uma forma que eu passei a orar pela pessoa abençoar e o Senhor falou assim vai orar vai abençoar pra que quando eu declarasse palavras de bênção sobre a pessoa todo aquele sentimento ruim de justiça própria de vingança de ter que quebrar a cara também vai ter que pagar pelo que me fez gente a gente tem que parar com essa macumba gospel entendeu o outro é tão carente da misericórdia de Deus como você então eu entendi isso você tá entendendo isso foi libertador pra mim isso foi libertador pra minha vida foi libertador e ali eu entendi que eu tinha ainda a opção de fazer outras escolhas e aí eu botei uma pedra anulei e eu falei agora eu vou começar a orar e ser a mulher que Deus quer que eu seja pra viver o casamento que Deus tem pra mim isso foi em dois mil dois mil e vinte eu comecei em dois mil e vinte e aí começou o meu processo de espera mas não antes de eu entender a condição que eu estava como o senhor estava me vendo e quem ele queria que eu me tornasse lá nesse processo de cura e libertação eu me vi como alguém muito suja eu me achava boazinha perfeitinha e eu me vi suja porque o senhor falou pra mim ei você já me conhecia você já conhecia a palavra foi você que entrou errado então eu me vi assim senhor realmente eu que falhei primeiro eu que não devia ter nem entrado nisso eu não devia nem ter entrado então eu tenho minha parcela de culpa eu comecei a me ver ali tão suja tão assim miserável e o senhor falou assim só quis deixar eu me ver como se fala o Espírito Santo ele é tão lindo ele nos expõe não é pra nos matar é pra nos limpar do que é necessário pra que a gente possa brilhar por ele e eu me vi assim suja ali e na mesma hora eu estava numa oração lá muito fervorosa com o olho fechado e o senhor falou comigo agora eu sou suficiente pra te limpar e te apagar disso tudo e você agora pra viver o que eu tenho pra você aleluia nossa eu fico arrepiada pra mim foi o encontro mais poderoso que eu tive com Jesus que não foi boca de profeta não foi ninguém foi eu e ele ali ele falou comigo ele mostrou a minha condição quem ele era e quem ele queria me tornar e eu aceitei essa proposta com todas as minhas coisas uau 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 que história maravilhosa gente dois anos atrás estava com 39 anos então né russa estava com 40 foi esse processo que eu vivi na IFO foi em 2020 ou seja a russa estava com 40 anos de idade quando ela decidiu então romper pra poder meu Deus uma mulher que está no relacionamento com 40 anos de idade agora pra poder viver o novo e tem como uma mulher com 40 anos de idade ver o novo esse processo aqui não quando eu entendi eu falei não para aí e o André Vitor seu irmão maravilhoso que eu amo tanto falou algo pra mim um dia que a vida inteira eu carrego isso comigo ele disse Rosinha às vezes é necessário doer como nunca pra não doer nunca mais uau forte viu esse André Vitor é diferenciado só porque ele é irmão gênio meu ele pegou um pouco da minha sabedoria e aquela frase ficou assim porque estava doendo algo na minha vida assim que nunca tinha acontecido uau mas eu ficava com aquilo na minha cabeça deixa doer como nunca pra não doer nunca mais então ali eu comecei a criar um padrão na minha vida bíblico do que era relacionamento em Deus e uma das coisas que eu tinha errado era que eu ficava assim eu rasgava a minha vida por um homem eu me anulava completamente e não tinha mais eu tipo dava a minha vida e eu comecei a ler examinar as escrituras e ver que tipo de relacionamento é o que Deus tem pra um casamento no dia que eu li que o marido dê a vida ame suas esposas e dê a vida por ela como Cristo deu pela igreja eu falei opa peraí se eu achar esse homem aqui senhor eu sou totalmente submissa a ele eu sou dele por completo eu vou honrar a vida dele eu vou fazer tudo por ele porque alguém que vai me amar e dar a vida por mim eu quero esse homem eu quero achar esse homem não é esse o padrão que o senhor tem então eu comecei assim eu quero isso pra minha vida e antes de focar nisso uma das coisas que o senhor sempre tratava comigo era assim eu tenho muito pra te dar e pra fazer com você mas não antes de eu ser suficiente muito bom eu passei um tempo nesse processo você estava em outro momento comigo com o Judá Bertelli lembra na casa da Natália Leandro sim e naquele dia o Cláudio lembro do Cláudio Profeta que estava lá que faleceu de covid o Cláudio falou Judá ore por essa moça pela vida sentimental porque ele conhecia a minha vida já e o Judá orando por mim me desligou mais uma vez me pediu perdão como se fosse todos os homens que já tivessem tocado em mim que teve relação comigo pra que me zerasse ali e ele falou olhou pra mim e falou assim minha filha não lembro se perguntou quantos anos eu tinha ele falou assim Deus te vê como uma moça virgem de 18 anos aí ele falou assim mas não fica por aqui porque ele quer que você se veja assim se lembre que você é como uma moça virgem pra Deus de 18 anos e ele quer que você espere assim pra você casar porque tem um príncipe que ora de joelho pela esposa Deus vai te dar pra ele aleluia aí eu tomei aquela palavra né e eu guardei no meu coração naquele dia que isso foi uma das coisas que foi com uma das confirmações de quando eu conheci o Rafa né eita minha gente vocês sabem ó se deixar esse podcast aqui é duas horas é verdade se deixar eu já sei mas a gente já vai caminhar agora mas eu não queria desperdiçar nunca essa história poderosa de libertação porque uma das coisas que eu mais recebo na internet Samuel existe laço de alma como é que se liberta eu fiz um curso até chamado reservados que é um curso incrível que todo mundo tiver a oportunidade de fazer faça porque lá eu dei 30 aulas à luz da bíblia sobre vida de solteiro sobre namoro sobre vida sentimental e um dos temas uma das aulas que eu dei foi só sobre laço de alma de pessoas de pessoas que estão presas no passado a vida espiritual e sentimental a vida sentimental não flui porque tá pensando no ex porque acha que perdeu o grande amor da vida e fica lá e não entende que é um bloqueio espiritual porque a nossa vida sentimental antes de ser um joguinho de conquista a vida sentimental de um homem de Deus de uma mulher de Deus ele não conquista num jogo de conquista ele conquista em oração em santidade e pureza esperando em Deus porque aí é Deus que vai marcar encontro e é pra isso aí que a gente vai agora e eu queria Rafael que vocês então contassem começasse a contar pra gente como é que foi o processo do encontro de vocês a primeira vez que você viu a Rose como foi que aí surgiu o início dessa história que culminou no casamento de vocês conta pra gente vai a outra ele que me viu então quem tem que começar é ele a nossa história é bem longa vamos tentar pegar os pontos chaves aqui senão a gente ia ficar até a noite contando o nosso testemunho mas a Rose a primeira vez que encontrei a Rose foi em 2019 eu tava nas minhas férias do meu trabalho né trabalhava no banco e eu cheguei pro meu pastor e falei pastor eu não quero não quero viajar nas minhas férias eu quero dedicar pra missão então eu quero que o senhor me leva ora com Deus e fala pra onde tem que me viajar quero me dedicar 30 dias na missão homem crente viu igreja olha aí mulherada tem homem crente ainda tá aí esse aqui tava disponível até um dia desse tem os valentes eu também casei faz 6 meses tem homem crente ainda guardado pra Deus te entregar aí nisso meu pastor falou assim Rafael tá bom vou orar e nisso eu fiquei com medo disse cara pude falar pastor mas pode ser no Brasil porque como a gente tem vários irmãos espalhados no mundo todo vai que ele manda pra África agora vai que ele manda pra Camboja né uma experiência totalmente diferente cultural aí ele chegou pra mim ligou pra mim no outro dia falou assim Rafael ori a Deus e você vai pro sertão do Ceará aí eu falei pastor tem praia não é sertão ele tá a missão é um missionário muito fraco esse missionário aí querendo praia aí falou assim pra mim que eu ia passar um tempo na visitação de Deus que é o pastor Jonathan que lidera lá em Juazeiro e um tempo ia passar no Crato junto com o pastor Fábio que é da igreja Peniel e nisso a primeira semana que eu passei em Juazeiro com o pastor Jonathan na base missionária a gente tava voltando de um sítio no sertão a gente foi fazer um projeto de evangelismo lá pra as crianças do sertão levar alimento e levar a palavra de Deus só que naquela época não tinha Uber como antes e a gente voltou a pé a gente foi com uma van do projeto só que essa van acho que quebrou e a gente voltou a pé só que nisso a gente tava com vários jovens do projeto missionários e pastores também e deu aquela fome e quando deu aquela fome a gente entrou tava andando na cidade e eu vi o McDonald's aí cheguei pro jovens e aí jovens vamos comer McDonald's aí o jovens não, a gente tá com fome não tá sem fome a gente não quer comer aí entendi né talvez não tenha as condições agora financeiras pra estar comendo aí eu falei vamos lá que Deus vai abençoar aí quando cheguei no McDonald's eu pedi um tal pedi um lanche pro jovens no caixa eu vi uma moça uma moça loira agora tá morena loira brava tava brava conversando com a amiga dela né aí de repente ela levanta toda valente pega dois lanches dois combo ainda era gulosa né é gulosa você vai comer tudo isso aí fomeada irmã estressada e com fome eu fico mesmo aí pegou dois lanches e lembro até hoje que os dois eram com suco de laranja porque tava na promoção suco de laranja e econômica e econômica ele viu o perfil eu nem lembro disso aí pegou dois combo e levou lá fora pra um morador de rua que tava pedindo alimento e nisso eu só observando ela, Samuel ela pega e dá o lanche pro morador de rua e começa a orar pra os dois pelo casal e começa a orar mas a orar assim isso é isso é do fogo pra gente ter costal puro né orando, orando, orando e no meu pensamento eu falei assim eu casarei com uma mulher dessa só ficou na minha mente e nisso um amigo meu que tava lá um pastor falou assim Rafael essa menina era muito famosa no mundo do forró e renunciou a vida dela pra Cristo só falou isso você quer conhecer ela eu falei não, nem quero saber quem é que eu quero só que tá no momento eu e Deus não quero saber quem é aí foi nisso aí depois de um ano três meses é, a gente isso foi mais ou menos setembro outubro de 2019 aí em dezembro de 2020 é, em dezembro de 2020 é isso aí quando ele me viu ainda é setembro de 2020 primeira vez que o Rafael vê a Rose é no McDonald's isso é pra você ver que as coisas mais inesperadas improváveis Deus ah, mas tem uma grande lição aí nesse nosso encontro só pra só pra pra deixar aqui claro é quanto a gente tá esperando qualquer coisa que seja que você vai disputar e você quer muito aquilo priorize em se relacionar e fazer o que é importante pra Deus o que é importante pra Deus se encaixe nisso entre nisso porque ele também vai olhar pro que é importante pra você porque o que é que a gente tava fazendo no McDonald's eu fui servir cuidar dos pequeninos que Deus queria que eu cuidasse tava com fome eu tinha dinheiro fui lá comprei o lanche e orei Rafa pegou os missionários que não tinham dinheiro e levou pra comer porque ele tinha dinheiro então se a gente se importa com o que é importante pra Deus os dois servindo é verdade entendeu? fora da parede das igrejas a pessoa mas eu não faço nada da igreja você pode servir ao reino em qualquer lugar é só olhar pro que é mais importante pra Deus pessoas em qualquer lugar tem pessoas precisando de Deus e detalhe né a gente faz isso pra Deus isso com interesse e aí é onde você vê que o Rafael a Rosa tava lá fazendo a Rosa nem sonhava que o marido dela tava vendo aquilo você tem noção da loucura minha gente é coisa tremenda de Deus as coisas de Deus então ela tava lá servindo então você que tá aí e acha que Deus não vê o seu amor que não vê a sua entrega a sua fidelidade Deus tá vendo quem sabe teu marido também já tá vendo então só espera o tempo de Deus que Deus vai te honrar e aí Rafael continua é só aproveitando quando eu fui pra missão eu falei senhor se eu for conhecer minha esposa eu vou conhecer ela dentro de uma igreja ou fazendo missão mas nunca imaginava que ia conhecer no McDonald's McDonald's agora depois desse podcast os McDonald's vão lotar com as irmãs fazendo evangelismo as irmãs se abarcando o sanduíche e falando Jesus te ama Jesus te ama pra poder o povo pensar que tá lá o marido olhando e você Ruz vocês te encontraram mais ou menos na mesma época não isso aí foi em 2019 que o Rafa vira aí passou e o Rafa voltou pra São Paulo voltou pra vida dele e eu continuei lá na minha tribulação aí 2019 foi o pior e melhor ano da minha vida né e uma das coisas que eu orava já a Deus quando eu via essa coisa né de eu quero um marido que me ame que ele se interesse por mim eu orava cara era muito engraçado eu fui muito específica em algumas coisas que não era capricho eu dizia assim senhor eu já errei tanto nas minhas escolhas eu não queria escolher escolhe pra mim deixa eu ser achada eu queria ser encontrada pelo meu marido eu queria que meu marido ele me visse e ele entendesse que eu sou a esposa dele eu orei assim e aí eu vou entender que é ele e aí eu vou aceitar a proposta mas eu não quero eu ir lá com a minha mão e fazer como eu já fiz eu já escolhi errado demais então eu orava a Deus na minha cabeça era tipo vinha como uma história de filme alguém vai me ver vai me querer vai me procurar eu morei isso e aí foi assim que aconteceu com o Rafael aí passou o Rafael voltou pra São Paulo passaram mais ou menos um ano e três meses um ano e dois meses quando foi em dezembro de 2020 mais uma vez eu estava envolvida em um projeto missionário pedindo ajuda para voluntários da área da saúde lá no sertão Viz que é um projeto um projeto lá lá de Juazeiro pastor Ivan e eu estava lá fazendo uns vídeos a gente aqui tem uma estrutura mas não tem médico não tem dentista a gente queria que quer fazer uma ação social não sei o que eu estava lá pedindo reforços pro povo e o Rafael seguia esse projeto aí ele me viu o pastor repostou o que eu coloquei e ele me viu aí ele me seguiu do nada e detalhe né o Rafael viu a Rosa lá no McDonald's se apaixonou por ela assim aquele amor platônico que durou horas e aí ele falou e ele ainda falou a seguinte frase né eu casaria com uma dessa meu Deus cara cheguei o Samuel cheguei em Presidente Prudente de São Paulo que é a minha cidade né a Rosa fala de São Paulo o pessoal vai achar que é a capital mas é Presidente Prudente eu falava para meus amigos eu falei cara eu conheci uma menina no McDonald's aí meus amigos cara como assim menina no McDonald's é uma menina não sai da minha mente não sai da minha mente não sabia nem o nome pediu no telefone nem sabia quem ela era nem sabia eu falava para todo mundo meus amigos que estavam no meu casamento eu falei cara Rafa casou com a menina no McDonald's Rafa casou com a menina no McDonald's quase eu mandei ela entrar com um vestido porque no casamento gente a aliança entrou dentro de uma caixa de sanduíche do McDonald's e o detalhe vamos depois tentar colocar algumas imagens aqui no podcast e aí quando foi nessa outra ação missionária foi quando ele te viu de novo meu Deus a menina do McDonald's não não ele me viu ali e me seguiu mas não sabia que era eu ele me seguiu ali só me seguiu aí eu vi ele botou umas palminhas lá eu falando pedindo ajuda do projeto aí eu vi né japonês interessante irmãs a gente tem que ficar esperto também né porque eu tava com meu coração muito trancado e aí eu digo eu tenho que eu tenho que abrir meus olhos e aí e isso que eu falo se permita se envolva com as coisas do Senhor se apaixone por Jesus e se permita ser encontrada porque eu fui a muitos lugares propositalmente criando expectativa de que lá eu achava meu marido não tinha nada pra mim lá porque Deus não trabalha nas suas expectativas ele trabalha no plano que ele tem se insira nesse plano fazendo o que você precisa fazer solteiro enquanto tá sozinha que ele vai culminando tudo a seu favor a Rosa foi em uns 500 congressos pra tentar achar o varão dela não achar eu fui na Colúmbia eu fui pra Suíça aleluia cadê Deus desse jeito desse jeito é uma realidade nunca imaginou eu criei muitas expectativas em vários lugares que eu ia sempre eu criava expectativa e Deus frustrou todos pra saber que se eu estivesse envolvida com o que era importante pra ele e se ele fosse a minha prioridade ele ia me dar o que ele sempre teve pra mim e aí eu vi aí quando eu vi o Rafael me seguindo eu falei nossa um japonês interessante me seguindo era fechado o Instagram dele aí eu fiz uma coisa cara que eu nunca fiz eu printei a bolinha pra eu ver pra eu ver você pode aumentar a foto do japonês você acredita eu fiz umas coisas esquisitas que eu nunca tinha feito porque também eu disse assim eu não quero esses homens do Instagram não não tem perigo de internet não isso aí não tem pra minha vida não vai dar certo não e lembrando que isso foi num sábado eu fui no projeto postei no sexta e no sábado de manhã quando eu acordei 5 horas da manhã eu vi o Rafael me seguindo na noite anterior eu tinha conversado com socorro minha amiga tinha disse assim amiga acho que Deus não quer que eu case porque assim não tem nem uma nuvem do tamanho da mão do homem não se interessava por ninguém eu não me interessava por ninguém e também Deus chegou numa hora que Deus me blindou que também não deixava ninguém encostar ninguém eu falei senhor eu tô realmente debaixo das asas do altíssimo abre as asas um pouquinho aí pra eu aparecer porque eu tô escondida mesmo e aí eu falei pra minha amiga eu acho que Deus me quer pra ele não mulher não tem não tem parido pra mim não eu já andei tanto já viajei tanto eu falei não tem não tem acho que Deus quer eu só pra ele aí eu falei até pra ela assim tem mais não é uma exigência a mulher mas assim né ser crente não é ser crente meia boca não que era um homem com caráter com temor a Deus mas eu falei assim e tem um detalhe a mais eu tenho 40 anos e assim não é uma exigência eu lembro que eu falava pra socorro socorro mas meu sonho maior era casar com um homem que nunca casou e nunca teve filho isso era algo que queimava no meu coração um desejo pessoal era um desejo pessoal e eu sempre orava quando eu orava eu pedia a Deus e eu falava Senhor se isso não é meu isso é teu foi o Senhor que colocou aqui no meu coração quando chegar meu marido vai ser assim ele nunca vai ter casado dentro do filho se for algo que é só do meu desejo no meu coração isso não vai ser tu vai deixar claro pra mim mas se for teu eu vou enxergar esse homem existe minha mãe minha família meus amigos da igreja Rose 40 anos baixa as exigências tá querendo demais 40 anos ainda mas detalhe né gente o legal é que olha como que Deus ele é bom as coisas compatíveis de Deus é claro que você também como a gente iniciou esse podcast falando toda regra tem a sua exceção a história de cada um é a sua própria história você tem que ter da história de ninguém uma doutrina pra você é isso aí né mas eu acho até legal a Rose ela ter sido humilde de falar assim Senhor não é exigência não mas se for possível você já foi de ter vontade de colocar no meu coração porque de fato gente a Rose com 40 anos né botando banca a gente aqui no Ceará a gente fala botando boneco botando boneco querendo um homem ainda que não te fosse casado não tivesse filhos né e só que o detalhe que eu tava até pensando antes da gente começar o podcast é que a Rose também ainda não tinha casado ela tinha vivido alguns relacionamentos tinha até chegado a namorar junto mas não tinha casado de Deus e também não tinha tido filhos né e aí ou seja olha como as coisas de Deus são no caso deles Deus guardou um pro outro eu já vi também eu tenho um testemunho muito famoso de um casal de amigos meus lá de Brasília que ele tinha três filhos e a moça a Ana Paula tinha mais três filhos e a esposa dele faleceu a mulher com quem ele tinha os três filhos faleceu e ele ficou sem três filhos isso aqui é o testemunho eu vou trazer esse casal para o podcast aqui que eu levei eles na rádio quando eu tinha problema de rádio e aí ela tinha três filhos mas já no mundo na vida dela do mundo ela acabou tendo três filhos resumindo quando foi antes da esposa desse homem falecer que era uma mulher de Deus quando ela faleceu e ele um homem de Deus ela falou assim ela ficou doente no hospital e também ou melhor eu não tô lembrando 100% do testemunho com detalhes mas o fato é que antes dela morrer ela chegou a falar pra ele que ela tinha tido tipo uma revelação dizendo que Deus ia guardar ela e ela falou assim você não vai ficar solteiro eu já tô orando pra Deus preparar uma mulher pra você ela era tão mulher de Deus todo mundo conhece essa história lá em Brasília ela era tão mulher de Deus ela falou assim olha eu tô sentindo Deus vai me guardar e você não vai ficar sozinho Deus vai providenciar uma mulher pra você resumindo a mulher faleceu com poucos meses ele conheceu o Eli conheceu a Ana Paula cada um com três filhos casaram foram morar dentro da mesma casa eles moraram em Fortaleza um tempão aqui e nessa moradia em Fortaleza eles moravam numa pousada eles compraram praticamente uma pousada uma casa gigante e eles iam morar lá ou seja olha como Deus é um Deus que redim histórias ele é um Deus que independente de como você é Deus tem alguém compatível a você sim compatível Deus tem alguém que vai encaixar mas aí conta pra gente era minha experiência e aí nessa oração você aí eu pedi e toda vez que eu orava por isso eu dizia assim eu não estou impondo isso pra ti não é uma exigência não é uma exigência só toda vez eu dizia se não é meu é teu quando meu marido chegar ele vai ser assim eu vou entender que era um dos sinais que eu entenderia que era o meu marido que eu sabia cara então não fui eu coloquei no meu coração foi Deus que colocou e aí quando eu vi que eu olhei os histórios de Rafael os destaques de Rafael lá não é casado vi que não tinha filho vi que era crente vi que ele tinha ido em Juazeiro falei meu Deus ele gosta de ver umas coisas que eu e ele já veio aqui em Juazeiro eu fiquei assim maravilhada né e eu nunca tinha feito isso de seguir uma pessoa assim com o Instagram fechado né aí eu peguei fiquei assim encantada com os destaques de Rafael e a gente não tinha trocado nenhuma palavra eu tenho print dessa conversa com a minha amiga socorro que eu tinha conversado uma noite dele eu acho que Deus não quer que eu case não e eu mandei pra socorro a foto de Rafael printada e falei achei meu marido olha aí gente eu tenho achei meu marido e isso ele já tinha não esqueça ele já tinha visto ela no McDonald's e tinha diz assim eu casaria com a mulher eu casaria com essa mulher e ela eu casaria com esse homem foi eu fiquei em pé eu levantei da cama fiquei em pé olhando tudo dele assim e eu falei assim senhor eu casaria com um homem assim diante de Deus eu falo isso eu nunca esqueço ficou muito marcado a gente não tinha trocado nenhuma conversa enfim a gente acabou conversando no Instagram nesse dia falando das missões ele falando que tinha um projeto não falou nada nessa época não fluiu não, não fluiu Rafael foi super irmã missionária eu já tava toda apaixonada o rapaz chamou de irmã não chamou pelo seu nome ele já tá querendo deixar claro que você é só irmã então é igual eu te amo em Cristo isso, exatamente aí eu te amo em Cristo falou eu te amo em Cristo é porque só amo em Cristo não ama na carne adeus aí eu fui e eu comecei puxei assunto lá com ele e a gente ficou conversando cada vez que eu falava com ele meu coração assim queimava eu falava meu Deus naquele que eu tô sentindo alguma coisa eu falei assim rapaz não isso é loucura isso é muita loucura na minha cabeça isso nunca me aconteceu eu fiquei tão nervosa sabe uma adolescente de 15 anos apaixonada fui eu desesperada fiquei assim sem entender o que tava acontecendo comigo do nada não se interessava por ninguém do nada se apaixonou por uma foto viu o cara ali sem saber quem era o direito e aí a gente ficou conversando aí ele pegou ah eu dei uns projetos missionários aí no crato não sei o que vou trocar me dá teu telefone pra gente trocar uma ideia eu tô querendo pra ir com os meus sócios que tem um sócio dentista eu não sou dentista mas eles são não sei o que aí eu já tava assim minha gente eu saí espalhando pros meus melhores amigos pra todo mundo falei achei meu marido meu Deus falei pra todo mundo gente meninas por favor guardem o coração de vocês um erro que eu também eu já tava indo contra as minhas próprias orações por quê? porque eu tava ainda envolvida emocionalmente esteve uma coisa que Deus tratou na minha vida é pra eu saber lidar com as minhas emoções não me deixar ser governadas por ela quem me governa é o meu espírito ele tem convicções ele não tem sentimento entendeu? sentimento é algo provocado de fora pra dentro então passa se a gente se mover por isso a gente vai estar fadado a muitos fracassos e aí eu comecei a ficar emocionalmente ali envolvida e não era isso que Deus queria e nem era o tempo ainda e a forma correta não, não era então eu peguei fiquei empolgadaça e comecei graças a Belinha né pelo pastor Roberto você tá orando e jejuando porque eu tô vendo que tu tá cantada por esse rapaz e ele não tá por tu não viu? aí eu falei assim é mesmo aí eu fui começar a entender um propósito assim eu vou orar eu vou ficar jejuando pra entender o que é isso que tá acontecendo comigo tem um detalhe aí né que a Rose não falou eu esqueci essa parte na verdade quando eu vi a Rose no projeto missionário que precisava de dentista como eu tinha tem um consultório odontológico e tem um sócio que são dentistas e eles queriam fazer missão também interessou pra fazer missão aí conectei com ela através disso só que todo dia eu orava de joelho pela minha esposa e ela não sabia desse detalhe o Judá Bertelli falou, lembra? e eu orava todo dia à noite e na verdade aprendi até com o meu irmão Marcelo e falei assim Rafa, já começa a orar pela sua esposa e pelos seus filhos pela fé traz na existência porque ele já existe já existe a sua esposa e seus filhos já existe e orando orando em joelho e o outro dia de manhã Samuel quando eu adicionei no Instagram eu falei cara o Espírito Santo tá dentro de mim é menino McDonnell não é possível não é possível aí mandei mensagem pra ela um áudio moça talvez você não vai entender mas mais ou menos 2019 você tava no McDonnell você levou um lanche com dois moradores de rua e começou a orar aí ela falou você era o japonês que tava com jovens lá porque aí quando ele falou isso Deus trouxe a memória que eu vi um japonês entrando com um monte de jovem e eu falei assim esse japonês não era aqui não eu tava aperreada mas ó japonês já não é comum no Nordeste e no sertão de Oazeiro do Norte então eu vi um japonês entrando com um monte de jovem quando ele contou a história porque eu já tinha feito isso no McDonnells outra vez de abençoar uma pessoa e quando ele contou essa história eu me lembrei cara aquele japonês que entrou naquele dia no McDonnells veio na mesma hora na minha mente eu falei assim caramba aí eu já empolguei eu falei ai meu Deus ele veio e aí gente devido ao tempo a gente não vai ter como dar tantos detalhes por causa do tempo mas só pra poder adiantar a história da parte que eu já sei também não rolou nessa época eles conversaram de uma forma ele começou a namorar com outra muito morna ele ainda chegou a ter um relacionamento com outra moça esse gaiato bem aqui e aí foi quando ele se frustrou mais uma vez como esse podcast é pro Brasil todo as vezes eu tenho que traduzir algumas expressões gaiato é engraçado pra vocês saberem aqui no Ceará e ele muito gaiato muito engraçado saiu do propósito de Deus mais uma vez e aí viu que também não era compatível ficou solteiro resumindo onde nós chegamos na parte que eu entro na história dá licença eles estavam aqui em Fortaleza aí a Rosa já tinha pego até um abuso do Rafael a gente já tinha se conhecido de vazeiro pessoalmente mas não rolou nem ele nem eu aí Deus começou até a permitir que ela tirasse do coração pra que ela tivesse como ela acabou de explicar pra gente o controle pra que não fosse algo porque ela tinha orado antes pedindo um homem que morresse por ela e não ela morresse por ele então Deus pegou e falou pera aí que tá muito atropelada essa história trouxe deu uma rezinha nela e aí foi quando ele de fato veio pra Fortaleza acabou que coincidências cristocidências eles estavam em Fortaleza juntos num domingo num belo domingo aí eles vieram aqui pra o culto na videira a Rose o Rafael perguntou quando é que a Rose e a Rose falou que vinha pro culto culminaram de vir pro culto e aí eu tô contando viu gente porque eu tô roubando o testemunho deles porque é a minha parte deixa eu contar deixa agora o fator principal e aí tô eu pregando nesse culto nesse bendito domingo teve até o detalhe de que a Rose tava muito lotado o Rafael já tava voltando porque o culto tinha começado e a Rose foi no banheiro do nada atrás de pegar ou melhor foi pegar uns amigos que estavam na porta da área de convivência a mulher ainda falou que a porta era outra foi errei a porta ela foi parar na porta que o Rafael tava indo embora já meus amigos não estavam lá mas Rafael estava eu tava de costa quando ele me chamou a Rose são muitos detalhes aí ele voltou entrou no culto e aí nós chegamos no momento em que Deus tirou a venda dos olhos desse homem porque eu tô pregando gente se tem uma coisa que eu não tenho o costume de fazer e principalmente na videira que é a igreja que eu faço parte que eu sou pastor em Fortaleza junto com o pastor Costa Neto eu tô lá pregando e eu como vocês viram desde o começo do podcast eu sou amigo da Rose há muito tempo acompanhei o processo de conversão dela de transformação me alegrei muito quando vi ela rompendo com tudo de banda pra serviço a Jesus e eu tava pregando naquela noite justamente sobre transformação sobre mudança de vida do nada gente do nada eu tô lá eu falo assim eu ouvi minha amiga Rose Moraes aí Rose por favor vim aqui no palco no púlpito por favor e aí a Rose saiu do nada a igreja lotada a Rose saiu do púlpito e de repente eu comecei a dar o testemunho da Rose no microfone eu falei gente testemunho dessa mulher aqui muita gente conhece ela de quando ela era cantora do porrão real uma cantora de muito sucesso no Nordeste ganhando dinheiro fazendo muitos shows e ela teve um encontro com Jesus e largou tudo e depois de um processo hoje ela vive exclusivamente pra Jesus só ama a Deus uma mulher de Deus resumindo gente Deus começou a me usar pra promover a minha amiga diante dos olhos desse homem pra poder ele ver tu vai perder essa mulher top aí que o homem tá aí divulgando ela no palco no púlpito e aí e a própria Rose ficou sem entender nada pra você ter uma ideia gente ela nem falou no microfone eu não dei um microfone pra ela falar pra ela testemunhar porque não tem tempo aqui na videira quem já viu sabe que o culto é contado o horário e aí nessa brincadeira eu só fiz falar assim obrigado amiga era só isso mesmo eu queria usar o seu testemunho e ela amém glória a Deus e desceu e resumindo até pra mim aquilo não fazia sentido o que tinha a ver a Rose subiu eu fui pedir perdão Rose perdão minha amiga que eu te expus daquela forma eu não sei nem explicar minha amiga porque aconteceu aquilo olha as coisas de um Deus que está no controle de tudo eu pedi perdão por ter exposto ela no palco sem ter combinado com ela e ali naquela noite quanto que aconteceu Rafael quando você viu ela lá no palco e eu lá pregando no pulpo de perdão então antes de tudo isso eu nem sentia nada pra Rose eu tratava ela como uma amiga muita amiga sabe minha amiga eu tenho amizade de mulher então minha amiga mas quando você começou a falar do testemunho da Rose cara foi tão profundo assim eu lembro que eu fechei o olho um tempo lá com Deus com o momento eu e Deus e quando eu abri eu vi a mulher a mulher da minha vida eu falei assim cara essa mulher que sempre orei uma mulher que se fosse apaixonada por Jesus uma mulher que queria construir família uma mulher que fosse humilde e guerreira e quando eu olhei pra Rose eu olhei em espírito quando eu olhei em espírito eu falei assim essa mulher eu casaria aí voltou todo aquele sentimento no McDonald's a certeza que aquela mulher era em minha mulher aí quando você começou a testemunhar eu lembro de uma hora quando ela desceu só eu que estava chorando estava chorando chorando demais quebrantando a presença de Deus quando eu andei pro lado ninguém estava chorando somente eu ele chorando porque eu queria minha mulher minha esposa e depois daquele momento eu comecei a tratar a Rose totalmente diferente e ela até estranhou ela partiu pra cima dela ela não queria mais ela em igreja queria mais não aí ela já estava estava zerada não sei não eu guardo meu sentimento sabe foi uma coisa muito forte e aí conta rapidamente pra gente já no finalzinho desse podcast como foi o processo pra poder desse culto decidiu se apaixonou foi pra cima e aí decidiram morar e casar conta pra gente como foi o processo até o casamento foi nesse dia daí do culto eu entendi que Deus te quando Deus decide te esconder ninguém te acha mas quando Ele te expõe quem tem que te ver vai te ver uau porque o que estava acontecendo comigo eu me achava escondida e eu vivia me expondo eu me expondo e tempos antes de tudo isso acontecer o Senhor falou comigo meu Instagram eu perdi a senha do meu antigo Instagram tinha mais de 100 mil seguidores e o Senhor tinha falado pra mim antes de eu 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 não queira se expor quem vai lhe expor sou eu e aí quando eu perdi meu Instagram eu falei os meus amigos querendo fazer outra pessoa agora trabalha com mídia eu falei e aí não vai fazer outro então eu sabia que Deus estava tratando comigo algo né então quando eu conheci até o Rafa nesse tempo eu estava sem Instagram aí porque Deus queria eu concentrada nisso aqui queria eu concentrada mais em outra coisa então daí desse dia a gente foi lanchar né e aí chegamos no lanche partimos um franduíche eu lá com esse um jeito que eu sou assim gente doida agoniada e é muito bom quando você encontra alguém que você pode ser você sabe que você não precisa ficar se tornando uma outra pessoa pra agradar eu era eu com o Rafael e eu cheguei lá e eu digo eu ia dividir um lanche comigo eu quero comer dois sabores ninguém queria dividir aí ele ficava morrendo de rir engraçado Samuel eu apaixonei mais para a rua eu me apaixonei cada dia mais quando eu fui conviver com ela no dia a dia ela comendo pé de franca a mão olha aí seja você mais uma dica seja você meu irmão o jeito dela sabe a Rose é o que eu mais admiro nela que ela vai desde palácio até do lugar mais simples ela é autêntica ela é mesmo ela sabe quem ela é e ela é mesmo e trata todo mundo igual é uma admiração que eu tenho por ela mas o x da questão assim que foi assim que ela falou que foi mais forte que eu já no meu momento de oração eu falei para Deus Deus se um dia eu for casar com a Rose eu vou falar que eu conheci ela no McDonald's nunca vou falar com você no Instagram verdade eu falei a noite com Deus sobre isso eu liguei para ela Rose se um dia eu fosse casar com você eu ia falar para todo mundo que eu conheci minha esposa no McDonald's e não foi no Instagram e nisso nesse mesmo dia nesse mesmo dia de manhã a gente nesse dia da semana aqui de Fortaleza a gente foi jantar no outro dia de manhã que aí ele queria agora expor o coração dele jantar de manhã como foi não, no outro dia foi jantar no outro dia na segunda-feira é de noite é isso aí estou aqui lembrando de tudo toda vez que eu conto eu me apaixondo mais por ele aí eu fico doida é verdade quando você vai lembrando os detalhes é muito bom traz realmente é a sangue e aí ele quando a gente acabou o culto a gente foi comer quando eu cheguei na casa da Norminha amiga Norminha cupido também aí ele mandou uma mensagem olha aconteceu uma coisa hoje eu quero conversar com você muito sério eu falei ai meu Deus não agora ele quer eu não quero mais falei ai Jesus e agora o que eu vou fazer a gente foi jantar e no jantar ele contou tudo o que aconteceu e eu fui bem sincera pra ele que eu já não tinha mais sentimento mas eu entendia eu tinha convicções no meu espírito eu tenho que me aproximar dele e aí eu falei assim eu não me movo mais pelo que eu sinto eu me movo pelo que eu sei e eu sei que ele tem característica do homem que eu quero construir uma família então eu vou me aproximar pra tentar entender melhor o senhor mesmo sem sentimento eu tô falando isso que é pra você também não florear que você vai não vai ser aquela coisa que você idealizou perfeita não pra poder realmente você não ficar envolvida pelas suas emoções e se perder no caminho entendeu então eu entendi no espírito e entrei de uma forma realmente espiritual dizendo assim não eu vou vou me aproximar ele é assim é assado tá comunicando tá batendo vamos entrar vamos se aproximar e a gente começou a conversar ele voltou pra Juazeiro com o pastor e eu fiquei aqui em Fortaleza e a gente ficou se falando só se falando daí na quarta ou na quinta-feira que ele foi embora de manhã eu tava no banheiro tomando banho orando ali falando com o senhor falou o senhor esse negócio tá confuso demais com esse japonês eu tô sem saber o que fazer e ele já tinha falado pra mim na segunda-feira depois do culto da videira na segunda nós fomos jantar ele disse assim Rose eu tenho absoluta certeza que você é a minha esposa eu só vou esperar Deus falar com você se você quiser casar amanhã a gente casa amanhã eu sempre fugia de casamento não queria casar quando eu falava casamento gerava um pavor dentro de mim e pra ela eu falei assim eu tenho certeza que você é sabia que acontece mesmo porque quando é a pessoa que Deus abençoa a confirmação de Deus vem você sente a paz a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo quando chega um amor que vem de Deus lança fora o medo isso é bíblico eu também fugi de tanto relacionamento quando eu vi que o amor tava ficando sério eu vi que não era da vontade de Deus eu fugia eu falava Deus me livre só de me imaginar casando eu ficava assim me sentindo preso com tornozeiro eletrônico e eu falei não, tá repreendido não sei o que e a Thaís assim foi acontecendo tão rápido a permissão de Deus dela não tá aqui hoje senão o podcast ia ter quatro horas porque se a Thaís estivesse aqui nós quatro cantando os testemunhos não ia acabar tão cedo e aí quando eu conheci a Thaís eu comecei a me apaixonar por ela e de fato o nosso relacionamento também foi muito espiritual eu fui me encantando pela pessoa dela conhecendo pela mulher de Deus que ela era porque as pessoas acham que é bom a gente tocar ainda nisso aqui pra caminhar pro encerramento que o cristão o relacionamento cristão é pra ser baseado na química no interesse físico no interesse visual não por mais que nós entendamos que é importante você sentir desejo com hormônio mas vem com o tempo eu costumo até brincar que agora eu casei faz seis meses eu casei que eu tô podendo me agarrar é bom demais casar e quando eu casei com a Thaís a gente não teve relação sexual durante o namoro nunca a gente teve durante todo o nosso relacionamento foi quase dois anos e aí quando a gente foi casar eu mesmo falava assim meu Deus do céu e demorava pra prestar esse sexo porque dessa situação aqui daqui começa a prestar com um mês e a gente vai estar foi meu amigo na primeira noite o céu já desceu é verdade foi 500 graus de puro fogo sinto e poder é verdade porque quando as coisas é de Deus é assim você tem que confiar se tem joelho joelhologia a química vem também tem que botar primeiro a vida espiritual e aí foi quando a Rose foi pela forma certa buscar Deus os dois começaram a orar juntos buscar Deus juntos e aí Deus confirmou Deus foi confirmando aí nesse dia foi uma das duas coisas que já muitas outras mas duas que ficaram muito fortes pra mim foi que eu fiquei perguntando pra ele assim olha a norminha ligando ela tá ouvindo falar o nome dela eu perguntei assim eu perguntei pra ele de uma forma muito sutil eu queria saber como que ele orava pela esposa dele que eu lembrei da coisa do Judá Bertelli aí eu falei assim mas assim tu ora todo dia pela tua esposa aí ele ora todo dia que conversa é sério tu passa o dia inteiro todo canto que tu tá que eu não queria perguntar direito direto né ele falava não eu oro toda noite antes de eu dormir de joelho pela minha esposa mais um sinal mais um sinal aí quando foi o da McDonald's eu tomando banho de manhã ele tinha ido embora e eu fiquei aqui a gente ainda sabendo se ia namorar e eu falei senhor tá esquisito esse negócio eu orei a tua e eu disse que eu queria ser achada e quem falou com o Rafael no Instagram fui eu não foi ele que falou comigo não e eu queria ser encontrada pelo meu marido eu que puxei conversa com ele e esse negócio do Instagram não isso não dá certo não eu comecei a acontecer eu orando ao senhor tomando banho e o Espírito Santo falou assim quem disse que você conheceu ele no Instagram ele lhe achou na McDonald's ele enxergou como esposa você que não me veio foi no mesmo dia que eu falei pra ela aí de noite ele me ligou a gente conversando de vários assuntos do nada do nada Rafael foi assim Rosa mas eu queria até falar uma coisa aqui eu sei que a gente ainda não tá namorando mas caso venha dar certo e a gente case eu nunca vou dizer a ninguém que te conhecia no Instagram porque eu vi a minha esposa no McDonald's eu me apaixonei antes do que você isso foi aí depois que a gente engatou o namoro é a gente engatou o namoro aí ele já tava assim perdidamente apaixonado que ele chegou a fazer pra mim é meu amor deixa eu agora honrar a sua vida e aí também ver como Deus honrou a minha porque era a minha oração eu queria que o homem fosse louco por mim eu queria eu orei a Deus por isso e aí eu falei assim ele falava pra mim assim Rose vamos casar a gente já tava namorando falei e eu já ainda indo devagar falei peraí Rafael aí ele falou assim Rose eu tenho certeza se não é você minha esposa eu não quero mais casar então ele foi ele foi me dando muita convicção do que ele queria ele foi me dando segurança entendeu porque tudo que a mulher quer é um lugar seguro pra estar né então ele foi me dando cada vez mais segurança e a gente começou a namorar ele voltou pra 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 presidente prudente e a gente ficou falando tipo menos de um mês assim ele falou Rose aí eu não tenho mais dúvida aí eu falei assim não eu também não tenho aí aí eu lembro que ele ficou aqui ficou uns dias do a zero e aí eu comecei sim aí no meio a gente começou a namorar e veio um sentimento angustiante em mim nesse meio desse processo é bom a gente falar essas coisas pra pessoa se situando né eu fiquei muito pensativa com um monte de coisa fiquei com medo veio uma coisa assim meu Deus será que ele mesmo eu vou casar pra vida toda veio uma coisa na minha cabeça um desespero sabe eu falei meu Deus será que começou a me dar uma angústia foi um ataque maligno eu sei que aquilo foi um ataque porque o nosso casamento é maravilhoso gente casar é maravilhoso eu amo meu marido eu me sinto muito amada desejada tudo que você achar de bom existe que também de desafio também tem não é diferente não é com certeza entendeu não é perfeito de jeito nenhum você espera uma cor colorida não é não se você olha meu filho se você não tiver cheio de Jesus o casamento vai ser terrivelmente frustrante na primeira briga que eu tive com a Rose só pra pegar um detalhe eu falei assim Rose sabe porque eu queria casar com uma mulher que apaixonou por Jesus um dos motivos nosso manual é a Bíblia quem tá errando mostra onde tá errado na Bíblia eita uma briga gospel é outro nível e ela trazendo a palavra geralmente quem tava errado era eu vou ler mais a Bíblia a melhor parte então aconteceu isso e eu a gente namorando menos uma semana eu fiquei com esse terror aí eu falei meu Deus aí eu fui orar dobrei meu joelho falei senhor não vai dar certo não acho que eu vou terminar aí aquele sentimento confuso dentro de mim eu falei assim aí eu percebi que era minha alma aí eu falei assim e aí senhor mostra o coração dele pra mim como é que o senhor vê ele eu quero ver ele como o senhor vê eu quero ver ele como o senhor vê e aí ele foi lá em casa com uma amiga minha aí eu fazendo tapioca eles conversando sobre negócio que eu olhei pra Rafael parece que um pozinho assim na minha cabeça que eu olhei pra ele fez assim é o meu marido é ele o senhor me mostrou que ele tinha um coração lindo o coração dele é lindo e o senhor me mostrou foram duas coisas foi o coração de Rafael e o senhor falou pra mim assim se eu tô te dando pra ele olha como você saber quem você é preste atenção meninas isso não é soberba isso é uma convicção espiritual identidade firmada em Deus se você não souber quem você é qualquer coisa vai servir mas se você souber quem você é você vai entender quando for de Deus olha o que Deus falou pra mim eu já me achava já tava tão plena com Jesus que eu tava achando que eu não queria nem casar de tanto que ele me satisfez e eu falei assim o senhor falou pra mim assim eu te amo tanto você é tão preciosa pra mim que eu quero só que você entenda quem ele é que eu tô te dando pra ele uau cara eu fico com vontade de chorar porque foi uma coisa muito forte aí eu fui tão forte eu tô toda arrepiada aqui que eu falei assim amor você é extraordinário você é um homem maravilhoso porque Deus tá me dando pra você aí ele achando que o elogio tava bom né do nada não foi é não mas Deus sabe eu não sou soberba eu não sou soberba eu não sou soberba Deus sabe eu não sou não gente só um pouquinho todo mundo tem seus orgulhos que tem que matar todo dia tem que levar pra cruz orgulho todo dia mas isso foi uma convicção espiritual tudo tem a ver não é porque a Rose é linda é isso era por causa do chamado que eu tinha eu sabia que havia um chamado sobre a minha vida muito forte e que se eu não encontrasse um homem que entendesse isso ele me mataria entendeu então foi isso que eu vi ele entende meu chamado ele ama a minha vida com o Senhor o Rafael assim como você falou ontem a hora que o Rafael mais se apaixona e fica louco por mim é quando ele me vê cantando louvando a melhor hora você vai me citar aqui isso quantas vezes as melhores noites de amor que a gente tem é depois de um tempo de oração acredito isso é uma estou expondo aqui porque é uma verdade quando um relacionamento não tem a ver com a nossa carne só porque a gente tem química não é só isso porque a gente vai mudar o corpo tudo vai mudar mas quando a gente vê que a gente está os dois assim no Senhor até o nosso realmente amor na cama é de outra forma então é um propósito em Deus não é só ai Deus que dá um marido bombarroso uma mulher boa pra Rafael não não é isso é o propósito que nos uniu é muito maior do que o sentimento que a gente tem um pelo outro meu Deus que história Brasil estou feliz demais de vocês terem permitido a gente contar esse lindo testemunho aqui nesse podcast a gente já está aqui há quase uma hora e vinte contando esse testemunho e eu estou muito feliz e muito grato porque como a gente começou o podcast falando eles casaram qual foi o dia do casamento? exato 19 de fevereiro 19 de fevereiro de dois mil e vinte e dois isso gente agora agora três meses atrás foi esse ano já eu estou perdido aí detalhe a gente também esperou em Deus nem eu era virgem nem ele mais era virgem e a gente decidiu esperar que a gente fez uma promessa um pro outro se cair não casa então a gente queria tanto casar que a gente teve que segurar uma e detalhe gente eu vou tentar mostrar alguns momentos aqui se der certo você vai encontrar as imagens e o vídeo da Rose entrando no casamento algumas cenas no final desse podcast se não aparecer é porque não deu certo tá combinado mas a Rose entrou louvando foi um dos casamentos mais espirituais que eu também já vi na minha vida porque a gente via Jesus sendo exaltado em tudo não era só o relacionamento entre homem e mulher mas era Deus sabe a Rose apaixonada por Deus o Rafael apaixonado por Deus vocês viram aqui eles contando o testemunho que tudo gira em torno de Jesus e a Rose entrou louvando a Deus adorando a Deus e eu não podia deixar de pedir eu sei que nenhuma cantora gosta disso porque eu sei que a voz tem que aquecer falou muito tá com a voz cansada mas a Rose entrou cantando uma das músicas que a gente mais ama todo mundo mais ama atualmente que a música pode morar aqui né do Telrubia e eu queria que a gente encerrasse esse podcast depois de tanto que a gente exaltou Jesus depois de tanto que a gente testemunhou eu quero dizer isso pra vocês dois vocês são um estandarte de Deus na terra Deus falou isso pra mim pra Thais quando a gente foi casar a gente nem queria mais fazer a festa a gente também não e Deus falou vai ter festa sim tem que fazer a festa porque não é sobre vocês é porque eu quero que as pessoas vejam o que é que eu faço eu quero que as pessoas vejam o quanto eu sou bom eu quero reacender a esperança de pessoas eu sei que esse podcast aqui vai alcançar mil, dez mil cinquenta mil pessoas por quê? porque não é sobre vocês é sobre o amor de Deus que une pessoas que une propósitos que pegam um japonês lá em São Paulo e guarda pra uma nordestina que depois de tanto processo tá sendo honrada por Deus em todas as áreas Deus tá te honrando em todas as áreas minha amiga todos que conheceram a tua história do passado vão ter que ver o teu presente porque é isso que Deus fala sempre que o diabo quer lançar no roxo o nosso passado Deus aponta o nosso futuro que você passou não é nada do que eu vou fazer eu amo uma frase que diz que ninguém pode voltar ao começo ninguém pode voltar ao início e fazer um novo começo mas todo mundo pode recomeçar hoje e criar um novo final eu não sei qual é a fase da sua vida que você tá hoje eu não sei qual é o seu passado mas você viu o passado dos dois aqui a história que eles contaram pra gente e Deus ainda assim não perdeu o controle esse Deus de graça esse Deus de misericórdia não frustrou o futuro deles porque quando eles se arrependeram quando eles falaram Senhor me dá uma mulher segundo teu coração Senhor me dá um marido que seja um homem de Deus pra te glorificar Deus ouviu a oração independente do mundo falar ela não merece ele não merecia porque não é sobre merecimento é sobre a graça de Deus quando Deus vê o arrependimento mesmo diante das suas falhas eu me arrependo Senhor eu não tenho orgulho do meu passado te peço perdão porque eu errei Senhor me perdoa Pai eu não tinha a ti Jesus e o Senhor vai lá e perdoa e hoje Deus escreveu essa história de amor que não é um filme da Disney mas é uma história de Israel é uma história do reino de Deus e eu sei que vocês são um exemplo muito obrigado que vocês compartilharam nesse podcast dezenas de milhares vão ser abençoadas mas vocês ainda vão ser usados para muitos milhares em todos os lugares aonde vocês forem e eu queria minha amiga Rose meu amigo Rafael que a gente terminasse que os últimos momentos desse podcast fosse você louvando pelo menos o refrão dessa canção para a gente terminar esse episódio adorando a Deus e você que está solteira ou você que está num relacionamento fora da vontade de Deus se posicione pegue tudo que Deus falou aqui hoje e que esse podcast vocês não tem noção não essa nossa conversa vai mudar vidas vai libertar pessoas você tem noção que tem gente que vai ser liberta tem gente que vocês vão ouvir contando testemunho falando assim olha eu estava lá assistindo um podcast na internet e Deus falou comigo vocês vão encontrar no meio da rua pessoas falando assim ó Deus usou vocês naquele podcast e eu fui liberta de sete anos de prisão e eu tive a minha identidade resgatada olha aqui meu marido Rose conhece meu marido Deus me deu esse marido depois que eu fui inspirado naquela história e que a gente de fato creia que não é sobre nós é tudo sobre Jesus e vamos encerrar adorando o nosso noivo amado porque eu amo a Thaís e mais do que tudo ela é a pessoa que eu mais amo na terra hoje em dia mas uma coisa que eu sempre falei pra Thaís desde o namoro é que eu ainda amo Jesus mais do que ela e é a mesma coisa a gente case com alguém que ame a Jesus mais do que você porque se essa pessoa amar mais a Jesus do que você ela vai te honrar não porque você merece mas porque ela teme a Deus ela vai te amar não porque você é perfeita mas porque Jesus vai te amar através dela então que a gente possa realmente adorar esse Deus maravilhoso e que a Rose a cantora Rose Moraes adore ao Senhor com essa canção amém amém obrigada só uma observação só pra deixar aqui bem claro que quando a gente alimenta o espírito que foi isso que tava fazendo automaticamente alimenta a alma e o corpo né e aquilo que o Luiz Germino fala uma frase que eu levo na minha vida toda que aquilo que te move é aquilo que te paralisa como eu tava buscando as coisas da alma meus desejos carnais se eu entrasse nesse buraco ia me paralisar no mundo que Deus tava preparando pra mim então gente a benção vem até você você não precisa se corretar da benção alimenta o seu espírito sua intimidade igual o Samuel ministrou ontem pega no seu quarto tranca sua porta esteja naquele momento com o Senhor em espírito que ele vai trabalhar a favor daqueles que dormem e descansam nele eita que hora obrigada Samuca obrigada todo mundo que tá aqui a equipe preparou esse ambiente gostoso maravilhoso e é você que escutou aí e é isso é tudo realmente sobre ele em algum determinado momento da minha vida eu falei assim eu não preciso de um homem pra me satisfazer nem de um homem eu apertei minha carência o Senhor só me permita casar se o meu casamento for impactar pessoas na terra se tiver um grande propósito se só for pra eu ter uma família feliz eu não preciso e tá tudo bem tem casamentos que vocês vão viver só a família tá ótimo mas eu sabia que o que Deus tinha pra minha vida eu tinha que abrir mão das minhas próprias vontades pra ele fazer o que ele queria fazer e eu sei que que o nosso relacionamento vai muito além da nossa vida eu tenho a gente tem vivido isso e eu creio e eu libero né sobre a vida de todas as pessoas que estão vivendo o que quer que seja que não está dentro da vontade de Deus que não seja a minha vida nem a vida de Rafael mas seja aquele que me sustentou que me inspirou que me preencheu que sustentou o Rafael que o inspirou que preencheu o Rafael que fez tudo que também seja ele o centro da sua vida e que ele faça uma dupla honra muito maior e muito mais do que ele tem feito na nossa vida porque realmente qualquer coisa que você fizer se for por ele nele e para ele você vai desfrutar de algo muito grande que você nunca sonhou é isso que a gente vive amém então vamos cantar esse louvor que nem é de vocês ó minha gente é só refrão não se preocupe não que eu não vou lhe gastar tanto eu não lhe gasto tem uma hora e vinte aqui com todos os sistemas eu já coloquei as minhas vestes brancas estou só te esperando vem vamos dançar aí tem outra parte como é tem fogo nos olhos eu não imaginava que era lindo assim que era lindo assim meu noivo esperado eu abro a minha casa pode morar aqui pode morar aqui glória a Deus que Deus abençoe a vida de todos vocês sigam a Rose e o Rafael nas redes sociais se o Rafael liberar né pra eu colocar o Instagram dele mas o da Rose tá aqui você deve ter visto passando durante o podcast inteiro o Instagram deles sigam vão lá dizer o quanto eles foram benção na sua vida vão lá testemunhar sobre esse podcast e que Deus possa abençoar muito a vida de vocês e é claro se você é novo no canal caiu de paraquedas nesse vídeo se inscreve não deixa de mandar esse vídeo pra todo mundo da sua igreja pra todo mundo que você conhece manda o link mesmo e que Deus possa abençoar a sua vida que em nome de Jesus Deus possa cumprir e realizar o desejo do seu coração nele te dando um casamento abençoado e se você já é casado que o seu casamento dure até a volta de Jesus é o que a gente deseja pra vocês que Deus te abençoe até o próximo episódio de Jesus